Galera, antes desse vídeo começar, pera aí que eu tenho um anúncio muito rápido pra passar aqui pra vocês, rapaziada. Esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pela OneFootball, rapaziada. Se você não sabe o que é a OneFootball, ele é um aplicativo que você pode acompanhar todas as notícias e as novidades de todos os times, não só aqui do Brasil, como do mundo todo, rapaziada. Pera aí que eu vou te mostrar rapidinho como é que é fácil e prático pra poder usar esse aplicativo, rapaziada. No aplicativo, rapaziada, você pode escolher qual que é o seu time do coração, o seu time preferido. Aqui, no caso, eu coloquei Real Madrid, rapaziada. E ele me mostra todas as atualizações do time, tanto das partidas, sobre quem foi o melhor jogador, mostra quem tomou cartão, qual que foi as substituições, meu, ele mostra tudo pra vocês. E você consegue também acompanhar todas as novidades, tudo que tá acontecendo no ramo do futebol, você consegue ver aqui nesse aplicativo, rapaziada. Tem tanto time, como tem seleção também. Então você consegue ver tudo, rapaziada. Mostra todas as competições, as ligas. É um aplicativo muito top, rapaziada, muito top mesmo. Então se você gostou e você quer saber mais desse aplicativo, é só você baixar no primeiro link aqui na descrição. É um aplicativo muito completo, muito fácil de se usar, rapaziada. E lembrando que ele é tanto para Android quanto para iOS. Então qualquer celular roda o aplicativo da OneFoot, rapaziada. Fechou? Então se você quiser, primeiro link na descrição. Bora pro vídeo. Eu, sinceramente, estou espantado com uma coisa. Nosso golzinho tá aqui. Já faz alguns dias que ele tá parado aqui. E, sinceramente, eu pensei que ele fosse estar muito sujo de terra, rapaziada. Mas se liga só. Então, primeiro, começando mais um vídeo aqui no canal do Bruno Garcia. Toda vez que eu esquecer de começar o vídeo. Então, deixe seu like, deixe seu comentário. Acompanha esse vídeo aqui de hoje. Vamos dar um rolezinho com o Goleta hoje. Vamos lá no Danilo. Pra levar pra ele avaliar. Mas antes, se liga só. Como é que tá o Goleta, rapaziada? Infelizmente, o Goleta não fica mais lá na garagem. Porque o meu irmão comprou um carro, tá ligado? E agora ele tá ficando no tempo, rapaziada. Infelizmente. Mas, meu, já faz mais ou menos uns 15 dias que eu trouxe ele do polimento. E ele tá parado aqui, entendeu? Sinceramente, eu pensei que ele fosse estar super sujo. Mas esse polimento que o Hugo fez... Se liga só. A chuva caiu nele. E, tipo, escorreu toda a sujeira do carro, mano. E o carro tá limpo, velho. Tá ligado? E eu não lavei o carro, mano. Te juro, eu não lavei o carro. Vocês podem achar que eu lavei o carro, mas eu juro que eu não lavei o carro. Eu acabei de chegar aqui e tô até espantado, rapaziada. Olha isso. Olha isso. O carro tá limpinho, mano. O carro tá zero. Só passar um pretinho em paz já era. Mas, mesmo assim, eu acho que eu vou passar lá no costa só pra ele dar uma jateadinha de água, ó. Pra tirar só essas manchinhas, tá ligado? Isso pode ficar zero, ficar liso de novo. Mas, mano, o carro tá limpo, cara. Nossa, esse polimento que o Hugo fez, sinceramente... Não é porque ele é meu amigo, não. Mas, mano, olha só que top que ficou. Esse o filmezinho verde natural, ó. De dia fica bem clarinho, rapaziada. Olha que top que fica. Muita gente queria que eu lacrasse ele, mas, mano, assim fica muito mais top. E muita gente comentou também dessas colunas aqui, ó. Que elas estão soltas, tá vendo? É porque eu tenho que trocar a borracha do porta-mala. Tá entrando água e tal. Então tá descolando. Mas chega de muita enrolação. Bora dar um rolo de goleta hoje. Olha como é que ele tá. É, tá bonitão, filho. Rapaziada, o dia que vocês inventaram alguma fórmula aí pra não ter que ficar abastecendo o carro toda hora... Meu, não é possível. É sair de casa, abastecer. Sair de casa, abastecer. Sair de casa, abastecer. Ô, velho, assim não dá, velho. Tá louco, mano. Vai pegar tudo. Ai, pegou. Ha, ha. Ó. Falta um mãezinho também, hein, coitado. E aí, cachorro? Quanto tempo, hein, doido? Você viu, mano? Tá bom ou não? Tava sumido. Tava lá pra Afeganistão. Eu vi. Cabelinho louro de novo, ó. Aí sim. Olha o Bruno que falou ali, mano. Tá louco, imagina aí, assim. Cê é louco. Imagina ficar assim, tio. Cê é louco. E aí, nego, mano? Tá abandonado, hein. Nossa, tio. Você baixou mais? Um pouquinho só. Pintou as rodinhas de preto, ó. Agora tá legalizada. Ah, agora chora boy. Ha, ha, ha. Ô. Ô, louco. Ela gosta? Oi? Tá louco. Boa, cara. Da hora. Ah, virou encontro de moto. Você disse que eu era a única. Não adivinou. Não adivinou. Não adivinou. Não adivinou. Você fez esse messo e me deixou com os peças. Now I wanna burn all the bridges between us I can't focus, I can't forget I've been thinking too much lately I just need to clear my, I just need to clear my head Now we have to clean the car, we're going to clean the car We're going to clean the car, we're going to clean the car We're going to clean the car Now we're going to go to Danilo, Matheus with Saveirão We're going to go back, let's go Let's go, let's go You got it? Thank you, thank you Thank you I'm going to the next one Look at that Look at that A merda A merda, quer ver? Carrapada Pô, que pega mesmo, moleque Ah, vamos embora Vai moleque, o bagulho ficou da hora Caprichado lá no bagulho, hein? Lavagem ali é top Show demais Rapaz, cheguei numa rua famosa aqui Olha, ô, Dê O que você fez nesse chão aqui, rapaz? Ah, R$50,00 Rapaz, mas escapou de um e estrenou o outro, então Rapaz, olha Nossa, Dê Acabou com tudo ali, então Cadê os pneus? Está 15,00 Ah, você já trocou Aqui as 13,00, né? Ah, tá, eu pensei que era nas 17,00 Nossa, olha ali, rapaziada Rapaz, é difícil, né? Até tem, mas aí quebra, né? Tá aí, tá nas orbiteiras, rapaziada Ficou massa, mas imagina se patinar aqui, filho Aí fica, cara, brincadeira, hein? Mas tá da hora, rapaziada Ele fez o vídeo ali dando um burn-outzão nervoso Ó, Viscondizão de sabugosa já lançou um hornetão também brabo, ó Da cor do milho, verde Da cor do milho, é? Não, eu acho que ele tá na manteia verde, fala pra mim Verdade, o do milho é da autônica Tá no berro, Viscondizão, ou não? Tá Vamos ver Vamos ver Você acorda? Você acorda? A temperatura tá alta Eu acho que acorda Ah, eu fico com dó Ó, eu tenho dó nas cantando Vamos, pode? Ó, vai, timou, hein? Timou, brincadeira Ó, bicicleta passou aqui limitando Não, não, não Não, você limitou mais forte que ela Mais forte, vai, ela limitou quase Pazado, nós foi lavar lá, metemos jato de água Chegou a soltar o frizz aqui Ver se o dedo tem uma dupla face ali pra nós dar um miguel Aí arranca essa aqui, pazado Bota outra ali Na lata lá de novo, paz Olha lá, tá faltando um pedacinho ali, ó Achou, é dessa mesmo Segurei Será que dá certo? Vai, 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 sim Estica aí, esconde Ó, como dividir a fitinha no meio, ó Minha móvela Já tomou no dedo, já vai escorrer o meu lado Eu deixei só pra nós medir o ângulo do bagulho Não precisa medir o ângulo, não A gente dá reta Tá, cara Póvel e Maida É, bem na... Aí Vamos lá, moleque Ah, era Olha aqui Ué, legal Oi, tá certinho Você faz dinastro aqui, isso? Ó, logo foi lá Porque foi lá na Nuno Você viu, velho? Eu duvido dessa nessa Eu não aguento nada Eu não aguento não Vou mostrar como eu sou forte Ó Virou, virou o Guidão Tá engatado ainda Aí que não vai, né, velho Não É o Guidão, velho É o Guidão, ele tá puxando o pezinho E pronto Ih, não fechou, Dente Vai tentar mais pra lá Aí, ó Pronto Vai ter pra Barbelly Hills Já o chão tá voando Gostou, Dente? Rapaz, do céu Para-choque em cinza Eu fiz em vermelho Mas é o para-choquezinho Mas é o originalzinho mesmo É, mano Vidrinho verdinho, ó Bem leve Ficou massa, né, tio? Ficou bonito pra caramba Ih, goleitinho Tá quase finalizado já, ó Chega mais Você que é o cara Agora que eu já tô finalizando ele Na verdade, né Eu trouxe ele pra você dar uma avaliada Tava dando uma avaliada Ficou bom, né? Pra dizer o que você acha dele Tá bom, ele precisa baixar, né? Baixar mais? É, mas tá original Ô, louco, né? Tá louco? Se eu baixar mais, isso aí não anda, filho Deixa ele um dia comigo Deixa? A suspensão já tá de rosca, é só? Pergunta pro Carlota Só aí, cara Tem que baixar mais, Carlota Mostra o Jeep lá Um pouquinho mais baixo Ficou mais bonito Mal o Alim? Ô, louco, dê Não, Matheus Se mentirou, você viu? Não Nossa, dele lá Rapaz Sabe por quê? Quando eu tava com o velho Ele tava com o velho Então lá Paca, não sei o quê Esse, esse aqui, ó Nossa, e o Jeep? Você tem que baixar? Uma vez Não é meio Quem fica batindo o sono Eu não sei Eu quero baixar meu carro Mas minha namorada não deixa É verdade, verdade Não entra em casa Não sei o quê Não sei o quê Não, 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 não Não, não Deu um jeito Fez uma rampa lá Agora tá tudo certo Aí, tio, montei aqueles frisão lá Que você lançou A faixinha vermelha Pintei de cinza Aí as colinhas não ficam, vai Não adianta Assim é detalhe É É Aí agora só falta umas coisinhas dentro E já era, tio Ó, fiz tudo Fiz a parte interna Lembra que tava tudo soltando Tudo caindo A porta tudo caindo Aí, tio, o bagulho ficou Eu lembro daquele primeiro vídeo nosso Ligando Ele tá com um milhão de views Acredita? Sério? Um milhão de views, tio Caramba Só dando partida Aí, ó Ficou bonito, mano Ficou zero, mano Tem que colar lá atrás Capôs, hein? Então, é que eu preciso trocar a borracha do guarda-mala, é Aí depois cola Isso, aí vai junto E comprar só os difusorzinhos de ar E botar o solzinho Mano, prepara, papai Cara Bastante Tá louco, tio Achei no ferro velho Mino uma sorte É É difícil achar, né, mano Acho que é 180 reais cada caixinha Sério? Nossa, tio Aí desanima, hein Aí, montei as lanterninhas novas Acho que tu não tinha visto ainda Não Mas ficou top E fiz os para-choque Mas deixa um dia comigo Que eu vou deixar ele do jeito bom Então vai, velho Parar a sua mão Semana que vem, pode ir Falando tudo no chão Você tá louco, tio Vai, Nick Ó, Nick 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 Ó Ele gosta de cara Vai, entra lá dentro Tá olhando, olhando Vai, ó Ó, educado, hein Ó Aí, milha Aí, milha no banco Aí fica legal Vai, Nick Vem, tá, Nick Chega, já Bora Demorou, tio Obrigado pela ajuda Aquela vez Bagulho Tá finalizado o goleto, rapaziada Aí, será que eu baixo mais um gole? Deixa nos comentários aí Quem sabe Vai dar só um grauzinho, né? Que assim tá bom pra andar Se baixar mais Já começa a dar trabalho Como eu falei pro Danilo Só falta esses difusores aqui da frente Tô pensando em colocar um radinho aqui só E consertar esse vidro aqui E daí já finalizamos tudo que tinha pra fazer no goleto, rapaziada Inicialmente assim, acho que não tem mais nada pra ser feito Porque, meu, o carrinho já tá inteiro E é só pegar e rodar Agora não tem mais nada, nada A pintura já tá impecável Já pintamos para-choque Roda, pneu Meu, carro Não tem nada, nada mais pra ser feito Rapaziada Tudo que podia fazer A gente já caprichou no carrinho E deu esse resultado que vocês estão vendo Mas então, esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Deixa nos comentários aí mais alguma coisa Que eu possa fazer no goleta Eu também tenho que acertar o carburador dele Eu vou ver se nessa semana A gente já vai lá e daí eu mostro pra vocês tudo certinho também Fechou? Até porque vocês podem ver que de vez em quando Ele dá algumas falhadas e tal Então, é só questão de acertar mesmo E daí vai ficar afinadinho Pra poder andar filé, rapaziada Então, esse é o vídeo Valeu, mais abraço E até a próxima Fica ligado Teremos mais alguns capítulos ainda do goleta Mas o projeto já está quase no seu final Fechou? Dê seu like Valeu, mais abraço E até a próxima Tchau